Hello guys, tudo bem? Natália Passos aqui. Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho do uso da palavra do sorry. Com certeza vocês já ouviram, seja em filme, em série, alguém utilizando a palavra sorry pra pedir desculpas. Só que hoje eu vou mostrar um pouquinho do complemento dela, né, que é o uso da preposição que vai junto. Aliás, das preposições que vão junto. E isso vai acabar aperfeiçoando o inglês de vocês, tá gente? Pra não cometer esse pequeno erro, né, que é a questão do uso da preposição, tá? Vamos observar umas frases aqui. I'm sorry about the damage. Então, me desculpe pelo dano, pela perda, né, sei lá, vamos supor que eu bati no carro de alguém, né, e aí eu tô comentando. Observem, eu uso sorry junto com o about. Sorry about. Então, é uma das preposições que normalmente eu vou utilizar junto com sorry. I'm sorry about, e aí eu coloco sobre o que que é que eu tô me sentindo, que eu tô pedindo desculpas. A segunda frase, então. Me desculpe pela bagunça, né, então eu coloquei ali o sorry de novo com o about. Agora, preste atenção nessa outra frase, que vai ser usado com uma outra preposição. Então, observem que nessa frase aqui, I'm sorry for being rude, acontece em duas coisas. Eu uso o sorry com o for, que é por ter feito alguma coisa. Então, eu vou usar com o for, que é a preposição por, né, e também o meu verbo, eu vou destacar ele aqui agora. Eu vou pegar o verbo to be, que é o verbo ser, né, por ter sido rude. E aí, o que que vai acontecer? Como eu usei a preposição for antes, esse verbo, ele vai ganhar um ing, tá? Então, se fosse qualquer outra frase também, I'm sorry for doing this. Me desculpe por fazer isso, eu também colocaria for doing, tá? Então, quando eu utilizo o sorry junto com a preposição for, e eu tenho um verbo logo depois, ele vai acrescentar esse ing, tá? Então, é isso, pessoal. Essa é a minha dica de hoje. See you in the next video.